Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora à leitura atemporal para o signo de Ares. Pessoal, a leitura é geral, várias energias, várias pessoas. Não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. Veja também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Ares, o arcano maior, para a abertura de portais de vocês é a roda da fortuna. Arcanjo Miguel. Desculpem, gente. Algo aí se encerrando, né? Não sei o que, a situação que se encerra, mas aqui vem as mudanças, tá? Mudanças chegam, as mudanças acontecem para vocês mudarem o ciclo, para começarem um ciclo novo, uma nova situação, uma nova vida, um novo projeto, um novo trabalho. Tempo de mudança mesmo aqui. Esse ciclo que encerra, ou a situação que encerra, traz liberdade para vocês, ó. Não sei se vocês se libertam, né, de alguém, de uma situação, enfim, mas fala aqui de vocês realmente terem liberdade agora. Liberdade de escolha, liberdade para falar, liberdade para pensar, porque até isso, né? Às vezes a gente é podado, liberdade para vocês agirem, para ir atrás do que se quer, ó. Consciência. A consciência é... Fala muito sobre o pensar, analisar e enxergar, tá? Passado, presente e o futuro também, né? Porque é a consciência do aqui e agora, né? O que que eu vivi, o que que eu passei, as pessoas que passaram na minha vida, para eu chegar até aqui, né? O que que eu tô fazendo no meu presente, né? O que que eu tô produzindo, né? O que que eu tô pensando, o que que eu tô vibrando, como eu tô agindo. Como vai ser meu futuro? O futuro depende do que você fizer agora, né? Então, haja com sabedoria, faça, tá? Às vezes, muitas situações a gente fica pensando, analisando muito, e o bom de passe a gente não faz, a gente não age. E não tem, né? Tem coisas que não tem como voltar atrás, não. Ares, o sol, caminhos abertos para vocês, um novo ciclo. Ares, o sol brilha aqui e fala da clareza, né? De saber, né? O que vocês estão fazendo. Vocês estão muito mais conscientes. Eu não sei o que que aconteceu, o que que encerrou, o que que... Que mudança é essa que tá acontecendo, mas aqui me mostra vocês muito mais conscientes, enxergando melhor, né? O que, o que... As suas decisões, o que vocês fazem, o que vocês falam. Dois de espadas, uma decisão muito importante. Foi tomada ou está sendo tomada aqui. Rainha de espadas, vocês cortam alguma coisa, encerram, enfim. Vocês muito mais... De novo, vou usar a mesma palavra. Conscientes, com muito mais clareza aqui. Pra fazer... Não são escolhas, tá? Porque essa decisão foi tomada de caso pensado. Vocês analisaram muito aqui. Rainha de espadas mostra alguém muito racional, que corta. Não tem dúvidas, tá? E agora você não tem dúvidas realmente aqui. Quatro de paus. Quatro de paus fala da... Da estrutura. Da sua segurança. Pode falar de família. Da sua base. Pode ser um casamento. Um trabalho. Tá? Alguma coisa. Família. Algo que te trazia a estrutura. Que te traz a estrutura. A sua estrutura. Ai, que linda, gente. É a estrela. A estrela é a afirmação e a confirmação. De que vocês tomaram ou estão tomando a decisão certa. Fazendo a coisa certa. Seguindo o caminho certo. A estrela fala de fé, de confiança, tá? De confiar. Não só na espiritualidade. Em que a gente te protege. Mas em você. Você seguir sua intuição. Ares. Dois de copas. A parceria, né? Não só romântica. O casamento. O nervado. Que tipo de relacionamento vocês tenham com essa pessoa. Mas também fala da parceria profissional também. Aqui é uma parceria. Tem mais ares. Dez de ouro. Família, de novo. Falando sobre a estrutura familiar. Não sei. Ou a estrutura financeira. A decisão que vocês tomaram. Não sei se é. Para algumas pessoas pode ser. Referente realmente a se unir com alguém. Também. Nove de espadas. O que mais aqui? Aqui é uma. Não é que acabou. Mas aqui você sanou. Algo. Né? Finalizou com algo. Porque essa sua decisão. Fazia com que vocês perdessem noite de sono. Aqui. Sabe? Preocupação. Ansiedade. Ficar se remoendo muito isso. Três de ouros. Aqui mostra a construção. De algo sólido, concreto aqui. Areis. Seis de pausa. Vitória. Gente. Quer seja na vida romântica, né? Quer seja que na vida profissional financeira. A temperança. O equilíbrio. Vocês tomam uma decisão aqui e agem com muita racionalidade, muito conscientes aqui do que vocês estão fazendo. E foi a decisão certa. Foi a melhor decisão a ser tomada aqui. Não sei do que que se trata, enfim. Mas aqui vocês ficaram muito tempo sem saber o que fazer. E agora vocês conseguem se decidir. Vocês enxergam com mais clareza o que vocês tinham que fazer. Vocês cortam alguma situação. Mas aqui me mostra que a sua escolha foi a melhor a ser tomada. Porque aqui vocês têm... Como é que eu vou dizer? Não é que vocês têm a estrutura. Vocês se estruturam. Vocês concretizam, né? E se estabilizam. Aqui vocês têm vitória em alguma situação. Nossa, Areis. Pagem de ouros. Algo que tá começando. Iniciando. Mas algo realmente com bases sólidas, tá? O carro. O movimento. Vocês agindo, né? Tendo a ação de fazer. Fazer acontecer. Essas mudanças. Nove de paus aqui. Vocês estavam se protegendo e se defendendo de algo que tava cansando muito vocês, tá? Foi muito desgastante. Esse tempo em que vocês tiveram que se defender o tempo todo aí. Oito de espadas, ó. Algo que te limitava. Que te aprisionava. Que fazia com que vocês não enxergassem, né? Que trazia insegurança a vocês. E nove de copas. Agora vocês em paz. Realmente vocês se libertaram de alguma situação. Rei de copas. E agora vocês conseguem ter mais tranquilidade. Estar mais em paz. Areis. Vocês encerram alguma situação aqui. Tá? Que aprisionava vocês. Que limitava vocês. Por isso que eu não... Ó. Não tem como falar o contexto, né? Ai, qual situação era no amor profissional. Vocês vão saber o que é. Mas é que vocês se libertam, tá? Foi muito difícil tomar essa decisão. Muitos de vocês ficaram remoendo durante dias aqui. Eu não sei quanto tempo. Né? Mas estão ou estavam, estarão muito conscientes dessa decisão que vocês vão tomar. Ou que vocês tomaram aqui. Pra alguns pode ser se unir a alguém, tá? Não importa que tipo de relação seja, gente. Casamento, noivado, namoro, moragem. Não importa, né? Ou fazer uma parceria realmente profissional com alguém. Começar, de repente... E não é só parceria de alguém trabalhando com você. Pode ser começar um novo trabalho, tá? Abrir, vamos supor, um negócio. Tá? Mas aqui me mostra algo que vai trazer estrutura pra vocês. Vitórias mesmo. Reconhecimento. E aqui, assim, vocês tomaram a decisão. Decisão foi tomada. Martelo bateu e foi. E aqui mostra vocês seguindo, agindo. Foi a melhor decisão que vocês tomaram, tá? Ares. Dois. 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 Eu ia falar dois. São os trevos que mostram obstáculos, tá? A serem superados, né? A serem enfrentados. Mas aqui é coisa que você resolve. Não deixe, tá? Não adie. Não protege. A árvore. Que é estrutura, solidez, base, colheita. Aqui mostra uma notícia chegando, um aviso, uma comunicação, um contrato. A chave aqui, trazendo a solução. Pode ser a venda de algo, de um imóvel. Eu não sei do que que é. Mas aqui é algo muito significativo na vida de vocês. Por quê? Fala da proposta, fala da venda, ou pode falar da compra, tá? De um bem, uma casa, um carro, enfim. Ou pode ser até mesmo um contrato de trabalho. São contratos importantes aqui mesmo, ó. Preste atenção, tá? Leia bem, né, as entrelinhas, veja as letrinhas pequenas, porque eu falo pra vocês, prestem atenção, tá? Antes de assinar um documento. A decisão que vocês tomam, vocês interferem aqui no caminho de vocês, porque isso é uma escolha, né? Que vocês fizeram. Você fecha a porta e abre a porta aqui. Deixa uma situação difícil pra trás, uma preocupação muito grande, e aqui seguem um novo rumo. Fim das crises, bênçãos que chegam, tá? As coisas começando a funcionar, dá certo, novidades, notícias. Abertura realmente de caminhos, tá? Pra coisas novas aqui. Ai, gente, e a estrela de novo? De novo, afirmando, reafirmando, confirmando que vocês tomaram a decisão certa, estão fazendo a coisa certa. O poço. E isso faz com que vocês saiam de uma situação muito difícil, né? E que vocês voltem à tona, né? Sejam livre mesmo. O mensageiro. Ah, o mensageiro aqui. Ah, o mensageiro. O mensageiro. Então, notícias, mensagem, comunicação, alguém trazendo algo também pra vocês. Aqui, fala das coisas acontecerem antes até do que vocês imaginam. Eita, Ares. Espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão. E aí, Fati.